Oi gente, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre saque aniversário do FGTS porque hoje, dia 31 do 8, acaba o prazo para aderir um grupo de trabalhadores para receber ainda neste ano. Nesse vídeo eu quero falar, explicar como é que funciona o saque aniversário para que se você for aderir, você fazer de forma consciente tudo isso. Nesse vídeo, então, fica comigo até o final. Fala, meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado. Hoje a gente vai falar um pouco sobre saque aniversário do FGTS. Vou explicar como funcionam as regras porque hoje, dia 31 do 8, encerra o prazo para aderir o saque aniversário do FGTS para um grupo de trabalhadores que pretende receber ainda neste ano. Então, já peço que você não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para não perder as nossas dicas. Então, vamos aqui direto para o nosso conteúdo. Pessoal, eu vou começar bem do comecinho. Eu sei que tem gente que já sabe as regras do saque aniversário. Entretanto, todos os dias temos inscritos novos aqui no canal. Então, como eu faço vídeo tanto para esse pessoal mais antigo, quanto para esse pessoal que está chegando agora, eu gosto de trazer a introdução. Qual que é o básico, Rodrigo? Existem modalidades de saque do seu FGTS. Você pode sacar o seu FGTS na modalidade saque e rescisão, onde quando a sua empresa te manda embora, você saca o FGTS integral do seu último emprego e tem o saque aniversário do FGTS. Deixe aqui para mim nos comentários se você é optante pelo saque aniversário ou se você é optante pelo saque e rescisão do seu FGTS. E como é que funciona o saque aniversário do FGTS? Todos os anos, a partir do mês do seu aniversário, o trabalhador consegue sacar parte dos valores depositados no FGTS. E como que você vai aderir o saque aniversário do FGTS? Você, trabalhador, vai fazer a opção lá no aplicativo FGTS do saque aniversário do FGTS. Então, não é automático. Você tem que fazer a opção lá no seu aplicativo FGTS, optando pelo saque aniversário do FGTS para que você possa receber todos os anos parte do seu saldo do seu FGTS a partir do mês do seu aniversário. E aí, pessoal, para você nascido em agosto que quer optar pelo saque aniversário do FGTS e já quer receber nesse ano, hoje, dia 31 do 8, é o prazo final para você, nascido em agosto, aderir o saque aniversário do FGTS e receber ainda neste ano. Então, olha só, Rodrigo, eu sou de agosto, eu quero optar pelo saque aniversário do FGTS, só que ao invés de eu esperar para receber só em 2023, eu quero receber nesse ano de 2022. Dá para fazer isso, Rodrigo? Dá, desde que você faça a opção pelo saque aniversário do FGTS até hoje, dia 31 do 8. Rodrigo, o pessoal de agosto já liberou o saque aniversário do FGTS? Pessoal de agosto que já é optante pelo saque aniversário, o saque começou no dia 1 do 8 e vai até o dia 31 do 10. Então, você de agosto tem até 31 do 10 para receber o seu saque aniversário. Tá, Rodrigo, como é que funciona? Se eu aderir hoje, eu sou de agosto, eu vou aderir hoje saque, até quando eles vão me pagar, até quando a caixa libera o dinheiro. Gente, geralmente entre 15 a 45 dias, se você aderir ainda hoje, o saque aniversário é você de agosto, entre 15 a 45 dias para eles pagarem. Rodrigo, e se eu for mandado embora? Recebe normalmente a multa de 40% do FGTS. O que você não vai sacar é o FGTS integral do seu último emprego, que vai receber apenas a multa de 40%. Até quando posso sacar, Rodrigo? Nascidos em agosto, tem até 31 do 10, senão o valor volta para a sua conta do FGTS. Onde o dinheiro vai cair? Fiz a opção. Pessoal, o dinheiro cai na sua conta cadastrada lá no aplicativo FGTS. Lá no aplicativo FGTS, você pode cadastrar uma conta para o dinheiro cair para você. Se você não tiver uma conta cadastrada, aí nesse caso você pode sacar presencialmente em uma agência a caixa. Rodrigo, eu estou pensando em aderir ao saque aniversário, mas quanto que eu vou receber? Você pode fazer uma simulação lá no aplicativo FGTS. Tá, Rodrigo, mas esse saque aniversário vai liberar para mim um valor que é baixo. Eu preciso de mais. Neste caso, você pode antecipar as suas parcelas do saque aniversário. E para fazer isso, você vai precisar de uma correspondente bancária. E eu vou deixar o link aqui na descrição da Ecor Open, uma parceira aqui do canal Dica Trabalhista que vai te ajudar a fazer a antecipação. Só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição que você vai conseguir fazer a sua antecipação do saque aniversário. Feito a antecipação, lá no seu estrado do FGTS, você consegue acompanhar. Se aparecer para você o código 60F, significa que é o valor que vai ser repassado pelo banco por conta da antecipação do saque aniversário. E o código 60 é o valor que você vai receber do saque aniversário. Então é isso que eu queria falar para vocês. Dúvidas, questões sobre o saque aniversário. Deixa aqui nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.